Música Com praticamente toda a área da soja colhida, aproximadamente 98%, a região norte do estado, que abrange os 42 municípios que compreendem a região administrativa da Emater de Frederico Westphalen, se encaminha para o fim da safra da soja 2020-2021. Veja como foi a produção dessa safra na região. Música Estamos encerrando mais uma safra de soja na região de Frederico Westphalen, uma região que a Emater atende 42 municípios e tem uma área cultivada de 418 mil hectares de soja na safra 2020-2021. Tivemos a maior produtividade da nossa história em um ano de muita expectativa. Os produtores realizaram um bom manejo, buscaram boas práticas, boas tecnologias para alavancar a produtividade. Estamos fechando a safra com uma média de 60,8 sacos de soja por hectare. E dentro desse trabalho que a Emater vem retomando, buscando apoio para essa atividade tão importante, no ano, com preços históricos, desenvolvemos dois grandes projetos, um a nível estadual com o monitoramento dos esporos da ferrugem asiática, uma ferramenta de apoio para o manejo e a tomada de decisão. A ferrugem se manteve na nossa região com baixa incidência, com pouca pressão. No entanto, outras doenças como o ídio e o mofo branco foram o fator-chave de preocupação e de manejo para os produtores. Também estivemos desenvolvendo um projeto focado no monitoramento das perdas na operação de colheita, onde diagnosticamos uma perda média de 51,58 kg por hectare nas lavouras da nossa região. Foram 150 propriedades monitoradas, das quais pudemos observar vários indicadores, dentre eles uma grande necessidade de qualificação dos agricultores, de capacitação para a regulagem das colheitadeiras, a fim de que possamos reduzir esse índice. Hoje a nossa região, com esses indicadores, tem aproximadamente 21 kg a mais de perda que o estabelecido pela Embrapa como sendo padrão, o que representou nesta safra mais de 24 milhões de reais que foram desperdiçados nas nossas labores. Esse é o trabalho da Emater. Vamos desenvolver e proporcionar cada vez mais conhecimento através da extensão rural da Ponta, lá na sua propriedade rural. Para isso, procure os nossos escritórios, contem com o apoio dos nossos colegas nos mais diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Nem todos os anos o solo recebe chuva suficiente para garantir boa produção agrícola. A falta de água afeta a produção, causando prejuízos irreparáveis. Por isso, os sistemas de irrigação são tão importantes para garantir boa produtividade. Na região de Frederico Westphalen, vamos conhecer os sistemas disponíveis para o produtor escolher o que mais se adapta à sua propriedade. Olá amigos, este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que estamos preparando para você conhecer mais sobre os diferentes sistemas de irrigação que estão disponíveis para você, produtor, poder implementar na sua propriedade. Para que você possa, junto com os nossos colegas extensionistas, escolher, optar pelo melhor sistema, aquele que se adapta melhor à sua propriedade. E para isso, nós vamos demonstrar na prática quais são os benefícios, quais são as diferenças de cada um desses sistemas, suas peculiaridades e contribuir assim para que a nossa região possa ter cada vez mais a área irrigada, produzindo com alta qualidade, alta produtividade. Estamos aqui na propriedade da família Antonello, a granja São Benjamim, em Seberi, apresentando para vocês um sistema de irrigação por aspersão semifixo, em que as linhas principais são enterradas e as linhas laterais são móveis, através de mangote. Aqui estamos vendo, logo atrás de mim, um canhão fazendo um processo de fértil irrigação com dejetos de suínos, em pastagem de tífton, onde a família utiliza o tífton para fazer feno. O motor desse sistema de irrigação é tocado por energia trifásica, um motor de 60 CVs. Nós temos aqui dois canhões que irrigam um hectare por estação. O benefício desse sistema de irrigação é que ele pode ser utilizado para irrigação, para irrigar as lavouras, também como fértil irrigação para adubação utilizando dejetos líquidos de suíno ou bovino. Aqui nessa propriedade, o produtor optou por esse sistema semifixo, em que as linhas laterais são móveis, uma para baixar custos, uns motivos, e outra para facilitar a instalação de canhões que tenham maior vazão. Isso facilitando, então, a aplicação dos dejetos através da fértil irrigação. Aqui nós podemos ver o sistema de conexão do mangote, que é móvel, com a linha principal, que é fixa, então, um sistema de aspersão semifixo, onde as linhas laterais são utilizadas os mangotes, mangueiras móveis, flexíveis, que facilitam, então, o deslocamento do canhão para no processo de fertilização da área aqui de grama típico dessa propriedade. Estamos aqui na propriedade de Vanderlei Coco, em Seberi, na linha Lajado Bonito, mostrando para vocês aqui um sistema de irrigação por aspersão fixo, que os canos adutor e os canos laterais, as linhas laterais, são enterradas e os aspersores aqui funcionam por setor. Podemos ver que os registros estão por aspersor. Então, funcionam três aspersores por vez. São três hectares de área irrigando pastagens. Agora, nós estamos aqui em uma cultura implantada de aveia, no mês de abril, está irrigando a aveia, estamos em um período de estiagem e ele fez germinar, o produtor fez germinar essa aveia com o sistema de irrigação. Como vocês podem ver, esses aspersores são de tamanho médio, justamente para garantir um terreno mais declivoso, um terreno que não é quadrado nem retangular, ele é mais, vamos dizer assim, mais triangular. Esse sistema de irrigação permite, então, irrigar uniformemente toda a área, certo? Mesmo em áreas mais declivosas e também numa mesma lâmina de água em toda a área. Aqui, no caso, 20 milímetros de água por turno de rega. Considerando que esse produtor é também suíno-cultor, produz suínos e tem à disposição de dejetos de suíno, esse mesmo sistema de irrigação foi projetado para irrigação e fete irrigação. Ele utilizou e utiliza também para a aplicação dos dejetos com esse sistema de irrigação. Duas vantagens, duas utilidades, na verdade. Ele utiliza para irrigar a cultura em épocas que tem déficit hídrico e também para distribuir os dejetos líquidos de suíno que tem à disposição na propriedade. Então, são duas vantagens. Economizando o tradicional transporte com estrumeiras, com trator, transportando lá da Fossilga e distribuindo nas lavouras. Ele ocupava um tempo importante da mão de obra da propriedade e também tinha custo maior na distribuição. Assim, o sistema de irrigação e fete irrigação no mesmo sistema facilita, então, e diminui a mão de obra e os custos do sistema de produção aqui dessa propriedade, que é suíno e leite. Música 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 Continuando, então, a rodada de demonstração de sistemas de irrigação utilizados aqui na nossa região, estamos acompanhando aqui um aspersor puxado em um carrinho, um sistema de irrigação por carretel autopropelido. Estamos na propriedade de Demetrio 3, aqui em Pinhal, justamente para demonstrar esse sistema de irrigação por aspersão por carretel. No caso aqui, o Sr. 3 irriga pastagem, forragem tipto e também, agora, o milho, que será utilizado para silagem. O sistema de irrigação por aspersão, o sistema carretel autopropelido, ele se adapta a várias realidades dos produtores. Ele pode irrigar uma área de 5 ou até 55 hectares, de acordo com o dimensionamento, então, do carretel e do próprio sistema de canhão. No caso aqui, na propriedade do Sr. Demetrio, o Luiz 3, ele irriga, o sistema dele é dimensionado para irrigar de 12 a 15 hectares. Em cada puxada de carretel, no caso desse projeto aqui do Sr. Demetrio, ele irriga de 1,6 a 2 hectares. No caso, a regulagem, o volume de lâmina da água, no caso aqui, está ligado para 30 milímetros, mas ele poderia estar irrigando 20 ou 40, o volume de água aplicado por área. Para você que tem na sua propriedade a oportunidade de irrigação, água disponível, reservada, procure os nossos escritórios municipais da Emater para buscar orientação. Todos os nossos colegas estão habilitados a desenvolver e calcular os projetos de irrigação e para você poder escolher aquele que melhor se adapta à sua propriedade. Há exemplo desse que nós estamos aqui, que é um autopropelido e que tem condições de adaptações tanto para áreas de grãos como para áreas de pastagens e fazem uma dinâmica que permite e flexibiliza bastante as operações. Então, você também pode ter na sua propriedade um sistema de irrigação para garantir produtividade e qualidade. No próximo bloco, a cultura do aipim está na fase de colheita e nós vamos aprender a fazer uma receita de escondidinho de aipim. Legenda Adriana Zanotto